Alô, alô, alô galera! Olha aqui, hoje é dia 7 de janeiro de 2018 Olha lá, tá aqui o Paulo Henrique Tá aqui o João Paulo Tá aqui a Maria Vitória E do outro lado ali Olha a miudinha ali Cadê a miudinha? Olha a miudinha ali A miudinha tá ali, olha Olha, açudezão aqui tá cheio de danado, menino Pensa num açude cheio Segura